Salve galera, vim de banheiro no vídeo de hoje, você que está procurando um headset confortável, leve, qualidade de som excelente para jogar principalmente jogos FPS e o principal comunicação precisa de um microfone bom, sem ruído, parecendo que você está jogando dentro da privada, meus amigos, que barato, custo-benefício, esse vídeo está impressionante. Para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho aqui, deixe seu like, você ajuda bastante o canal no nosso crescimento e na notificação e eu estou falando dele, o Diomedes, não sei se fala Diomedes, Diomedes, mas é um headset da Red Dragon extremamente top, vocês já estão vendo a caixa, praticamente o modelo que você compra já aparece aqui na caixa mesmo, então é realmente esse, essa cor, a caixa está leve, está vazia, o que realmente não tem nada. Aqui é a caixa, aqui é a caixa do headset, ele vem com vários adesivos, bastante adesivo, vem aqui com o manual de instruções e uma coisa que eu achei impressionante nele, meu, é a praticidade de você utilizar nele em qualquer plataforma. Vou só mostrar aqui, quer usar no Playstation, controle de Playstation 5, Xbox, aqui, entrada P3, vai entrar, vai usar no PC, duas entradas, ah, meu PC é desantiga, Vini, duas entradas, opa, faz a adaptação e consegue. Não vou usar essa, Vini, quero usar no USB, mano, olha que praticidade, e recomendo, utilize no USB, qualidade do microfone fica muito mais top, mano, isso aqui já vem nele, tá, você não precisa comprar essa parte de vim com o negócio de colocar aqui, USB, mano, show de bola. Então, já vimos os detalhes, agora vamos para o headset, meus amigos, olha que coisa bonita. Microfone removível, ah, tem um microfone de mesa, quero usar só esse microfone, microfone removível, mano, qualidade impecável, apoio aqui, realmente macio, earpads também, bem top, Eu acho que dá para substituir essas earpads tranquilas, viu, pelas mesmas earpads que utilizam no HyperX, no Havit, e se você quiser pode colocar uma earpad de pano, tá, aí você vai encontrar roxo. Mas essa aqui é de couro, mas é muito, muito confortável. Eu joguei ontem, já fiz live, por isso que ele está aberto, já fiz um box, mano, top, 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 muito confortável, muito mesmo, não atrapalha em nada, abafa bem o som. Então, não tanto quanto eu poderia abafar, mas abafa bastante, é muito confortável e muito leve. Toma cuidado na hora de comprar o branco, não sei se você pode fazer, cuidado que o fio vem meio enrolado também, então você tem que tirar, né, ele fica ali, sei lá quanto tempo, meses, semanas, enrolado desde a fábrica, então você estica bem assim para poder tirar esses vícios que fica nele. E toma cuidado porque ele é bem branco isso aqui, realmente, para sujar, deve ser uma maravilha. Então, extremamente confortável, galera, é impressionante, pelo preço desse headset aqui é impressionante, extremamente confortável. Design muito bonito, muito elegante mesmo. Tem outras cores também, tá, tem preto, tem preto rosa, um branco menos chamativo. E esse aqui que é uma das cores que eu achei bem bonita, mano, isso aqui para mim não é cor de mulher não, não é igual aquele maquiagem é para quem quiser, não. Isso aqui é bonita para quem quiser mesmo. Se um homem quiser utilizar um desse aqui, pode utilizar de boa. Menina também pode utilizar. Show de bola. Qualidade do microfone impressionante. Você testei ontem em live, mas eu vou trazer para vocês o teste do microfone. Se liga só. Voltamos, galera. Já estou utilizando ele, tá? Já estou utilizando ele. Deixa eu só ver no retorno. Vocês vão ver a voz duplicada. Eu mesmo vou me ouvir para saber como está o áudio. Porque, no caso, você pode deixar pertinho assim. Se você fala um pouco baixo, você deixa aqui. Se você fala um pouco alto, você põe para longe. Deixa eu ver como fica essa diferença de áudio. Então, está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para eu ver o meu retorno. Você pode colocar mais próximo. Se você quiser, dá para pôr um pouquinho mais para frente. Deixa assim, ó. Acho que pode gritar. Pode gritar até um pouquinho. A sensibilidade dele não é tão alta. Fica top. E não vai ficar aquele chiado chato. Se estiver baixo, você pode aumentar. Então, deixa eu só ver. Dá uma olhada se está baixo. Calma aí. Você vai em Windows, Configurações. Aí, eu vou mostrar para vocês. Vira aqui o Air Code. Pronto. Você vem aqui, ó. Aperta com o direito. Configurações de som. Vai abrir isso aqui. Você está vendo que eu já selecionei o microfone da Red Dragon. E aqui é a parte da sensibilidade. Se você deixar muito alto, quando você falar, viu que fica um chiado de fundo? Então, não deixe em 100%. Deixe em 90%. Eu recomendo 80% a 85% para você deixar o microfone, tá? Então, sempre vem aqui nessa parte e configura. Porque, às vezes... Ou está muito baixo. Vocês viram que não dá nem para ouvir. Ou está muito baixo. Ou está em 100%. Aí, em 100%, ele fica extremamente sensível e pega ruídos externos. Então, se a vizinha, lá do outro lado, está brigando com o vizinho, brigando com o marido dela, você consegue ouvir. Então, faz essa parte. Entendeu? Sempre vem aqui. E nunca deixe em 100%. Os microfones condensadores, acho que se eu colocar o Fifine... Acho que vocês não vão ouvir. Ele vem em 100%. É, deixo. Mas o Fifine fica 100%, mas ele é condensador. Independente se você coloca ali, a sensibilidade é nele mesmo. Então, por isso que não tem interferência. Já nesse aqui, a sensibilidade é somente aqui no microfone. Deixa eu tirar a parte aqui. Vamos parar de ouvir. Mas vocês viram que... Não. Então, essa é a qualidade do microfone. Vou colocar para vocês. Vou deixar mutado. Vou sair daqui também. Deixar mutado. E deixar um pouquinho da gameplay para vocês verem. Eu ia jogar aqui na hora, mas vai que... Melhor deixar de ontem, para vocês verem só um pouquinho de como é a gameplay com ele, beleza? Então, deixa eu sair daqui. Vou tirar o paluque, tirar a minha webcam. Deixar só aqui para vocês verem um pouquinho da gameplay. Vou botar o microfone, tá? Se liga só. Eu tenho que colocar ele um pouquinho de volume mais alto do que o meu. Tem que colocar ele em volume um pouquinho mais alto do que o meu. Aí também não, né? Vai ser daqui. Vai ser daqui. Vai ser daqui. Tem um cara lá em cima Hum, aí ele me deu uma bala Cheguei com 81 Morreu, obrigado Morreu não Vamos esconder aqui Então assim, vocês viram? Dá pra ouvir ali os passos, tá? Dá pra ouvir, bacana Deixa eu ver se vai pra tela Não vai? Ué, Chrome Ah, peraí Vou abrir a telinha nova Ele reconhece Viu? Então assim, vocês viram? Dá pra ouvir os passos Tranquilo Sem nenhum problema A galera consegue ouvir os passos com ele Jogando CSGO Jogando Valorant Ah, vou jogar um Code Warzone Warzone 3 O que for de jogo competitivo de tiro Você consegue ouvir os passos Tranquilo Realmente tem a qualidade muito boa Pelo preço que oferece Falando em preços Aqui tá o preço dele Atualmente 159 reais Garanto pra vocês Neste preço Ele é o melhor custo-benefício Que você tem do Brasil Disparado Não tem nada melhor nesse preço, galera Conforto Qualidade de construção Extremamente leve Detalhamento E ainda mais a qualidade Desse microfone Igual eu falei Não estou utilizando na placa de som Estou utilizando na parte Do modo USB Que o próprio headset traz A opção de USB Por isso que eu falo Utilize na opção USB Que você vai ter essa qualidade O som vai ficar maravilhoso O alto Independente da qualidade Da placa-mãe Que você tem no seu PC A qualidade dele Vai ficar maravilhosa Pô, mini boy Estou pensando em comprar Pra usar no Playstation 5 Pra usar no meu Xbox Jogar um Code Warzone Recomenda Recomendo Tem entrada P3 Só conectar lá no controle Já era, mano Tá sensacional Eu não sei se funciona No modo USB No... No videogame, viu Se bobear Também pode funcionar O modo USB Pelo preço Está impressionantisíssimo, mano É muita qualidade Ele é muito confortável Ó, detalhe Deixa eu mostrar o tempo Pra vocês Temperatura agora São Paulo Ó, tá 29 graus, mano Eu tô com o ventilador Ligado aqui Mas mesmo assim Não tá me deixando Com calor Suando nem nada Pode ver, ó Alerta laranja Onda de calor Já tem 3 Já que tá avisando isso aqui Tem mais dia já 29 graus Eu tô usando de boa Ah, vini De ar-condicionado Nada, fio Que tem aqui no chão Aqui é um ventiladorzinho Olha lá, ó Ventiladorzinho E mesmo assim Tá extremamente De boa Tá extremamente De boa, mano Ah, vini Mas não Eu usei ontem Live Algumas horas E ficou de boa Também Tô falando sério Aproveita O ouro dele De boa Não sei o que Que tem isso aqui Tá mais Tá impressionante Pelo preço Nós temos ele Branco Com roxo Que eu achei maravilhoso Maravilhoso, mano Igual falou, né Igual Música do Cé É pra quem quiser Mano Homem e mulher Isso aqui não tem pior não Não tem essas frescuras não Ah, mano Quero usar o mais básico Preto com vermelho Show de bola Padrão Red Dragon Bonitão também Quero outra cor Oxi Rosa Amiga Eu usaria rosa Sem problema Oxi Tem essa não Pode pôr rosa Ainda tem o mouse Do AliExpress Rosa Lá Top Com sensor 3395 Compraria ele Deixaria o teclado Que eu tenho transparente Com os efeitos rosas E ia ficar top Mas é muita qualidade Muita qualidade Mesmo Eu fiquei impressionado E tem esse outro branco Pra quem quiser Montar com setup branco Mas ser um pouco Mais minimalista Só tem essa parte rosê Mas o restante cinza Com o branco Então fica realmente Bem minimalista Impressionante, galera Pra quem é do sul E do sudeste Deixa eu ver Se aparece pra vocês Aparece Frete R$9,99 Nove dias E o prazo express De seis dias R$14,99 Mano Pega o de R$9,90 Não tem problema não Espera, mano Espera Porque as vezes O de nove Fala que é nove dias Mas igual isso aqui Nesse aqui Não demorou nove dias Entregou Bem mais rápido Bem mais rápido Não sei se foi cinco dias Não lembro quando Eu pedi ele Mas pede nesse aqui R$9,90 E meu Tá muito barato Pela qualidade que oferece Eu digo de qualidade Galera Ter preço e qualidade Ai não Mas aí tem um de R$100 Da Fortrek Eu tô dizendo preço E qualidade Custo-benefício Nem sempre é só ser barato Estou dizendo de preço E qualidade Microfone Show de bola Pra vocês Comunicar com seus colegas Não ficar Estilo long gameplay Dá pra fazer live Com ele sem problemas Dá pra fazer vídeo Com ele sem problemas Tanto que eu vou fazer Um vídeo dele No Instagram Jogar no TikTok Também falando do preço Impressionante E vai ser direto Do microfone dele Isso é realmente impressionante Então Pra mim Esse aqui Sem sombra de dúvidas É o melhor Custo-benefício do Brasil Várias cores disponíveis Pra você escolher Conforto Leveza Qualidade sonora E qualidade do microfone Realmente Impressionante Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Dúvidas, críticas, gestões Deixe aqui nos comentários Curte Compartilha Tamo junto Tchau 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 Tchau